Olá, meus amigos, eu sou o FFINI. Eu estou aqui para todos os meus amigos, que estão aqui no canal, que estão aqui no FFINI. Eu estou 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 aqui no FFINI. Eu sou o FFINI. Saya do FFINI, que é o C.O B C.H. Eu estou aqui no FFINI. Eu quero agradecer a todos os professores que estão assistindo a todos os professores que estão assistindo a todos os professores. o programa FFini, salão de Tau Malo Tiwete, Mourinho, Blake de Lua, Beyoncé Nio, Lavinia, Moura Latu, e Magritte Tafu, e eu, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui o FFini, eu estou aqui, eu estou aqui, u Buski, eu estou aqui, agora eu vou fazer o FF, eu estarei, e eu estou aqui, eu sou fazentei em statements essa ''FFina'' eu estou aqui, e eu estou aqui fifa, eu estou aqui na assumptions único de que fapenta não digamos e é isso aí que o povo não vai fazer isso aí. me tau photo I had a built out out to the 34 and I will sit down here hang a go ahead get more beta for norma you know know what time me out of a bit I do it war from a long life of a two-core a deal to a kind of talk about machine I he come up a boy I come out of a low-hiki I É um.. Para que o mundo seja. Para que o mundo seja. Como... A família. A ceia. A celadas. A quem não se acha. Até não é o que é dizer. Nós somos. Nós somos. O que é o que é o que é? não é muito bom , eles não conseguem fazer alguma coisa Mas assim, a program é de exemplo, que o programa na Sala da Lopia na Sala da Lopia, porque eu não vi as pessoas, eu não estou falado Por fim, a vez foi o público, foi a vez foi o público, vocês estão em casa, todos os homens vos soles dizem, e quando está aqui, todos os filhos que estão nukleos, elas estão no seu corpo. o nome a todo de fita aqui é o cito ato em que está aqui no torre ao cita nela eu vou te ver com esse e que eu vou falar em fã malo e aqui é o que eu vou falar com que eu vou celebrar e eu vou falar com que eu vou falar com que eu vou falar com que eu né a 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 um porque não sabe como é que é a minha pessoa que eu não sei, mas eu não sei o que eu não sei porque eu não sei. A celebração é uma coisa que eu não sei quando eu estou fazendo. Eu não sei onde eu estou, eu não sei se eu estou fazendo, eu não sei se eu estou fazendo. eu vou ver se eu vou vacaia to que é a família final celebration da na torna uma família e não me atocou de batata a família final lotto farm if I don't casa feita a tudora fiar meu filho eu praia e de amor de amor de amor o envolveu-me-a-s o meu filho de amor o meu sexe la humilha de amor marido com o queainha tonta na canna na fundo e da foto uma bilatona o macio e o meu filho de amor de amor de amor Não tem que ser enquanto não o utiliza, não tem que pensar... Talvez o povo se faz ele... Não tem que existir o seu الطoil... Não tem que se inscrever no canal... Pois não, não é um ano passado... Pois não, não é um ano passado... Pois não, não é um ano passado... Você já faz isso... Porque não é um CIS. E você não tem que celebrar a pênh da vida... Mas não é muito... Eu estou s beltando a glória, eu estou muito aluno, eu estou amando lá, eu estou a glória, eu estou maluco, eu estou o meu amor, eu estou falando com a tua minha família. Eu estou com o senhor para celebrar a sua vida na minha vida. Eu não estou perto de a minha vida, ela está no ởinário, ela está no ar. Ela está no ar, ela está na minha vida e não estou a gritar de mim, porque você está no ar ajeito. e também. Para o fogo na e fará o filisteia e a pua-fua-kava porque aque com a nante dele, ele ficou no tau e o e o rumiado porque peguei a saura pelo sonatanei com o clipe. Peraí-se o filisteia a ave aque com a nante dele porque a pua-fua-kava aveu tukui filisteia. E a pua-fua-kava aveu e o fua-kava-kava aque com a nante dele, ele fica no e o mua e aque com a nante dele, ele fica no e aque com a nante dele. O mua e o fã-kava no, fã-nau, fã-milio como eu tenho aque com a nante dele. Não mora a gente ainda,止a! Como nós ouvimos denementos ou devemos Heritage Pela Lunar 15 e 2009. Pra que em relação a lidar com a pandemia, conversa com a líder de Bom dia sempre foi abençado sem a のação em alguns cursos Eu também me vejo muito então assim. Eu digo que não é uma coisa que eu tenho. Eu digo que não é uma coisa que eu estou falando. Eu o pego com quem se celebrar me. Eu me mostrei aqui. Eu conheço o que eu quero dizer. Eu falo que não sei. Eu te tenho que ver o quê? Eu aceito. celebrar e eu tô amando de tal cartão em mamãe com o fato a time of o file otoran altã no can i cosperi a margem a maluco fila marieta hãm de plena tom eu passe ok cartão em celebrar importante uma fiber de tomar governo William với em chimp Nicole at the fuck how come water fila taw-tunny tabo on head the mulatto itadini deaco and hello I know facet item we know carton I free love Mario tanhubria meu blood get out I'm CEO my time E o que é muito bom, se eu me senti, não é um pouco. E o que eu? 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 é que é o que acontece com a gente, que é isso. É que a gente trabalha com a gente, a gente trabalha com a gente, a gente trabalha com a gente, e quando eles trabalham com a gente, nós temos que ir para a gente, nós temos que estarmos no mundo, uma lola aqui aqui sautem o tempo a ver o que é e com a nova nova operação uma lei que merece de um ano de foca selama afu o doutor é farego aqui e não como é que eu peguei na tela malolha e atrapassi pela lei da mãe cacau for more maram a be more de himi boy at the time or Tony go to eat a pai way hope a geopo é a mãe alai way lavel move by my mom me amai or kaufatada boy cacau for more o teu callar rapaz eu tô como eu tô falando aí, então, eu tô falando que eu tô falando e eu tô falando aí, eu tô falando aí, eu tô falando aí. Ok, é formado, eu estou arrumado, é formado lá, que trata-se em palestrânia o SESP NECOSI, AOC, AOC, Assembly of God Tonga, vai ficar o Newton e o TORAP, é bem fogo que vai ficar o Iessinha Monopola, que é Britânia, que é Inglânia, e quem fica o LUT e CFS, que é nisso, e vai ficar o Iêmb Job Snow, que é nisso, mas o que fica o Iêmbino a Câmara, que é um documento que vai ficar o que ele faz, mas o que ele quer ficar, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. Ele anda conecta, as tuas, quem vai ficar, em conta do que ele quer, e eu não vou fazer um jeito para mim, mas eu não me lembro que eu ia me pedi e eu não sei que senti ou eu não sei se tivesse, mas eu não sei se fui eu ia com os hinos daqui, e eu não sei a dessa eu não sei se eu fiz a minha cara e sua vontade de me oro e tal mas eu não sei se você me jaguete e se eu não sei se eu não sei falar isso eu vou te ouvir um cara com o cara do imprevse Eu vou te ouvir de alguma coisa Eu vou te ouvir um cara outra coisa Eu vou te ouvir, o cara Eu vou te ouvir um cara em que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que é a defesa da comissão nem em dia todos os filhos me amei a o tal o novo o nosso futuro é a p minha família amaqueu em dia como eu a gente já que eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei o que é que eu não sei um o que os meus filhos devemos dar. E aí... Aí... Que eu te falo, que tem que ficar com a manu siu. E eu falo, que é a família... Que é a família... Não, não é? A família em um país. Se você pode ter um... Que é a família, que é a família, que é a família... Que é a família... Que é a família... Não há família... Não há família... Não há família... O que os conservadores são insanos de fazer isso em que os guardaram nas famílias E as pessoas são pessoas lá filhos e as pessoas são claras E o que as casas estão em conhecimento E nós já temos uma história e que nós precisamos ter isso Ou seja, sempre vou fazer o que nós Vamos para mais Eu vou entrar no local para falar dele... Vou entrar no local para falar dele, pra falar dele... A palavra do trabalho que eu gostei tanto de novo, a gente vai colocar o seu sofrão com uma telefonia com a gente, com a gente, com a gente paraPR ou a nossa fuga, com a coleção de Sofia Fideiana do Futuifu. A gente vai dizer, é muito melhor. O nosso pastor é o nosso trabalho. Eu não sei há isso assim, mas não é uma coisa assim, porque não, mas isso é um homem que eu achei ruim, e eles não se armaram o homem um homem para nós. Eles não foram feces e não conseguem se abrir para nós. a salina afu a decorar o viva o que é o malo 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 aqui é o toal o bico muito muito boa e não é um oi oi é oi 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 todo de cada um oi é oi 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 é oi 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 eu fã maanô lai atua talaloto má fã naa mo fãká hôpia fãfufunga e caa toa kina autône é kaugê ngai porcaam a talaloto hai ui ke tolu koe ni fãfunga atua talaloto hai ui ke tolu koe ni fãfunga atua talaloto lai pã mueta au kaitania la kete kumun tolu koe moone moone em eu eu que eu 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 é a i e que esse posto não vai continuar no mundo. Ora, pois será aprovado. O revoぜ que o renascimento, você ainda não Hope você acolhe muito��. Já me equivoque é que o revoe É que eles ficariam com medo, e eu nãoateviam. Ou então, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí Como ela é poderosa, porque ela não tem vida. Como ela não tem vida, ela não tem vida. Ela não tem vida. Ela tem vida. Ela tem vida. Ninguém tem vida. Não tem vida. Nós temos vida. o a uiang é meidän Fakatabu ó whaka-aa aki hotou ngahi wongwhongaa ou tao sion hi o nŋau nŋau iaba moilahi o whakaafoo honga hotoua e o boj caso i tára loto coi a maringi ngahi lo imata i he maafana pe ae vela ai lotohe mea ufaie hotoui honghi moio e moone moone i ae o mai pè ki a honi ai whakatalanoma e kakai he u telephoni goi tohi mai private him messenger O que é? Moitense aos meus amigos de gente... Seu peixe para o seu lado, se ele a ele, se ele a ele, se ele... os meus amigos de gente se escravam. O seu programa é padre, o homem do cara a ele. o o o o o o o o o que não vai ver com a fã que não se eu acho que sou eu não vou amar maluco maluco a fãs a fãs não tô com a fãs 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 e aí e aí e aí e aí e aí o que eles não falaram. Alguns falaram lá e eles foram chegando para o que acontecem, porque antes disso a cada mes tem falam, porque eles fizeram uma imunidade com as pessoas. São os caminhados, que não se tornam para o povo e não se tornam para o povo. E todos nós tentamos discutir com os locais nusila. é coragem de Loki em viver agora Bolsonaro, o Brasil como o dinheiro tratado porcolamento os riscos de preço é com a vida é o mundo é o mundo o mundo é isso e a pessoa são c LGBT E é o coração é bem para os atu readings para as podдиaires para os movem que estão corne e é tão ok Daniela ao pito ao pito no dia mofo alianco ao pito na ue ok tocou de maia e atoutou na uefai coro como uma mulher atua e pênis caleta moe proclama mais fanau qual vai tarde aqui programa a navum afana ao pito ao pito aí tá aí de boca mago favor favor you see or guitarra to go below is now what I think I'm single guitar in the top of it obviously yeah oh mama die here you know we saw what I found out of it out of my key he was way from guitar no I found out the thing I like you find a final of motor and I'm at all the formula for moody you know there's a lot of hacker low and I'm with slow rotomahito a bit of a a a a a a co-layer you know to look there go we go at a time not to bring a photo of a movie working for side of that of my tackle me going out on for the motor my door motor I call you a little what's up what about what I love for for my door from my life I might do it and I see to go to a bit I hit call up a movie eyes of my o meu final foi a hiva e was a tata logo no ves lá o loto foi moro a loto matalto malo com finalidade favorita la vini amola la tuga do silla com a meri por itoni aqui aqui america na hora de tomar a etapa kiko ea fama lola e aí eu vou lá coelho aqui e tal ok tani ela ou não go for a biga book a fair money money from a lothka edifenda não toco de maior fight ao i give a present worship we love to whom a faceta e auto Então eu soube que eu estou a fazer com o qual é a propósito e eu estou a fazer a minha vida. Bom, eu tenho uma percebida de me ajudar a me ajudar a me ajudar. Eu vou falar com a minha vida e eu estou a fazer isso. Então ela está fazendo isso. aumé a find Daniel an condemn hört quandoWho Dá e rez Kingdom whether or queue s en Lando a a a valuh a a b a a que ce ar it é at I mas não é o seguinte o-항o há muito tempo. O que é que é uma maior experiência que é o que nós será aqui na América? Nós nós somos os complementary e indecisores de Anacene Cent, o Mele Poritón Tiwete, nós somos todos os coca, o Luciane de Oluave, nós somos todos nós, Melonica Colotto. Faka malolo Tahu nga tu Que loki misi niente tau nga ue E tano que kau prayer warriors Que nga ue lahi faka uliya unau faka hoko Pia uau faka feta Iki hi eiki Iai Taimilahi tua pui pui e si Nga hinoa oi kakai koi ni kakoe Nga ue unau faiho no hufe kina Aetau nga ue Oku toko nilahi Toko nilahi kakoha toko nilahi Que faka ue misi nai Taimilahi kakai kakoe Nga uu fia mai e tau nga ue Ya ufaka malo ato katek mo tolu Ai kaa inga tonga Nih iu kake mo kau ke au kaitan iela Uhi ue ibe nga hi Uhi nga keke kake nga ue nga hi fokoutuwa Mou foro fo iaka Mou nga hi ume a pehe Mou nga ue Mou nga hi Nga hi alame a pehe Kana mou fwa ki mai Nga uu Huu fia e ngha hufe nga ue nga ue ni Nga huwa ki mai ii Nga uu Yare toko nga ufaka de a mai behe Kaa nga uu kau e au kai Kau hui kaa nga uume a kau e Kau nau lotu Ui me e Kaa nga uu kai tani Nga uu kaa nga uu eu vou fazer por aqui pra ir na filipaí então filipaí eu quero Freeman atrovia de ouro waken forte agora ele é grível do amor eu tô a viciou no free baby vai vou aqui eu tôかな de camarimha oligou motor de firebio de fachá o O que é isso? e aí Ela não vai me sentar que eu nunca me sentiam a teoria Que tentaram dizer que eu faço um amuleto pra os roxos Mas tudo não se sentiam que não se sentiam mais que eu faço O que você conhece ato muito, eu não sei Mas o que você conhece quando está na França o tau hiwa hallelujah que o toa do fire for the time it's like you know for you to a feel around that far from a lot here by for no wow a combinawa oi pay palma i am a fiscal how will you say face very difficult and i face a cow and i'll poke here okay my phone o marco que cai no hola valeu na mocau fatah o mocai tanira a mafa na maquina getting motor é só como roto fatah e aho no fuma taha ok com a movete ok fatah e toa high of fire you do o mama mata a ver a program of oma y el morro to move o fiat que mudou a uma faceta e eu vou ver o que vai formar uma apai e aí com a troca lá e vai formar uma apai e não acabou fatá-la no fai a loto fatá-la e a cross-famistéry pangai e ao que ele vai ter no vete ao que fatá-la aqui coulo e pom-pom e a via de afia a tona aqui a marola head time for your own day you feel around my two fat out of our way wafari at the top of my kind of me ewa so kind of a form of a me ewa from a lot getting motor love a big way what I'm saying of for it yeah I'd be out né se hacking a lot of fire ccowell at a fire or laurita cai com fine ecau que tá aqui no tolu ewey a que fix your own suponity a medirita cai afetai peki a key of a feel around queen of wafim item we are to happen when the corporal the top a lot of fire yeah it's a half of what to pay a top of a favor que eu amo by a family at all bem o meu familiar or to portal to a de Hawaii here we go find out why is if you need to call us and a a by their solar como a prophet I do do a follow me in a pool of money on me for my way or topo Obrigado por assistir E o é que você fala sobre eles? Eu vou falar que é o que não se está averiguando o meu , em algum lugar em que o meu . Ele é assim que o meu , é o que ele não faz a pessoa, mas que não seja o que o meu , ele não faz o caminho a minha família, mas o que forão não se está εiğn a sua família e o que forão esse a gente? Quando filmaram pessoas lutem com a morte compr beneath o céu Sou a morte terroramente abraçada em UMA E se a morar Это racionar muito parecida com os Estados Unidos Diz de fellas Depois de ter ridência mais pela roda São a raça de ter ridência Gente a ter ridência deoming altas Conseguir é oi 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 o e então ao Caiba me é a britânia lá aqui me uérez e famálo lá que a reivindica o mano que afuatou e pulou tu beijão no hoa que a atua a filha ou tui pulou tu foco na família mas e caiga ao Caiba me uérez a mafa na maupia vai como fahamai vai como mou hiiwa mou lau e vese lau luatou e fanau e mou taki tautou e demotion fafitei láxi e aqui e mauha kakai a nghe kouimoutou luatou aki e tau kao nga nga uérez a uérez a mou ea kakai que pude a anga lua tua e a famálo lá aqui a fe ao gama e fei fei kaui e singabonipuola cê tauta eris d'ombele sumu a mafa milibre vogalakai hiu ki ingrani bambutana kau ao caiba ingrani o mano lai atlete motor pabitai giki dia ngomong nofuma mao kau kajeh naloyetik motor air lo tuba tau kataikolo a baukau mau hitau aukai otau tu fatah fafifialah kau eb mesi ngai família me fala assim na outra na rua vai na capulma mas não vai embora não fauna na outra ou mais e ao pai com a pita ela aqui e a avó uma forma rogante que no sila no sinala foto lá e ao pito a pito na outra parte a fita o pito 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 o time e ao time a time it in membro de salte me tari tín pvc Timaru, Omaru, Espeton, Melson, Price Church, Matusautê. E aí, galera, vamos lá. Pebe Foki, Okalani, Wearingatoni, com Palmerston North, Hamilton, com Henderson, com Pei of Plenty, com Tauranga. Pebe Foki, Okalani, Saute, Moe Weasite, Moe Noate, Okalani, Fa Marlo, Loto, Ongan, Gede, Moodle. Ongfa, Hamai, Ho, Mo, Ngahi, Videoclips, Kao, Ma, Foki, Proclama, Fa, Nau, Moe, Ngahi, Talaloto, Mo, Ngahi, Alame, Ape, Ongfa, Fe, 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 La, Ongfa, Fe, 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 Fe. Ongfa, Fe, 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 Fe Se inscreva no canal, no canal, se inscreva no canal, seguro que não se inscreva no canal, mas também não se inscreva no canal. o que é muito melhor e se coloca a fidey ou não of water que fire now we're going more they're more thank you for a harina film farmá loginal do far feed it about my front of over great and I'm five verena on our own fat on here is a now we like best Fala Tola hitam my forno a meta okay Daniela talk about me come atá we don't be on that I can find a fool about biggest fucking time feel out over how you bear to one and I met a family that I would call our top on imagine how we're going yeah go for Marola you're I go for a feedback on my Muito obrigado. E a terina a bairi se ennui mas leão Phekia Ofa maafu Jesse Brema Aloysia Pohiva Kautai Pohiva Oma etnia etnalepa Ja phekia Helene V Framalo lahjatko et mitom Framalo que kau et mitom Nuo Sila Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que será, se põe até quando a gente está na U.S. Põe esse M.G. O que você está nos conosco? É você, Victoria, Tiweti. Está naida como isso. E é o können mais aflexão e o que ela já está nos EUA. que é a Victoria, Tiweti. Mas na minha América, ele tem que se informar aqui e se informar sobre esse meio direito e se informar, e seguir fazendo isso. Se o que você está nos reuniu, eu vi uma coisa aqui é que eu quero dizer State Colofê. Eu quero dizer na qual vocêarram a gente é a ver. Eu quero dizer na minha California, na América. A resposta é a família de Tata Fuga. Eu quero dizer. Depois eu queria dizer o quero dizer pra ir com a minha moção para eu seguir. Eu quero dizer que eu estou dizendo na América. e te aonimanoa mas é uma faifecau manu inafo, mas é uma família, mas é uma nessa vida matemática e os faifáis em lajeira que faamálo, mas os pressionam já fazecer o seguinte, mas é uma de forma sua invasiva. Eu não preciso, hein, não sei se que eu ir e eu estar em casa. Para o que eu tivesse aqui. Com a C geatou. Nós somos a Naloia de Menução. A Naloia de Menução então. Nós somos a C geatou, Quando eu se fala como a C geatou. Como a C geatou. O que é a C geatou. Estamos em Sacramento, California. Agora é um segundo lugar, enquanto isso, a gente está aqui na área da US. Aqui está a gente na área da Unilat. A gente está na área da Unilat, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos. atonga para o povo iphone ou a equis ura que nos ilha ura america e ator o atoma é o maior de vez com malu e proclama fal falco e não é fraco atu e loutonato em mago de Então às vezes os meus céus conhecimentos são... cosmic vão saber eles com fã vocês que ainda tem outro... que temos dito os desafios de três者 cães que têm a gente estar assim. Agora, então nós pessoas o almoço podem fazer suas discursões para fechar ato. é comum a gente motora anacol que quis a ver aí para ele em uma nova e para ele ando foco a tua tumeira bom manato e até me ligue fire to aqui fa maro maro maluco maroto é em uma rotina a lot of fire in my family no frango full of a fata and I couple my family that's what momopo motor and I'm got a corny my city in the ok wow my baby out on a table matter he for one day and a horn he celebrated my family play yeah I hit a mile to a fire who they have a little bit I have an alpha mario no my office in it and I'm half of for my don't know a lot of fire okay I see love and I can buy but I fight yeah I am my office in it and I'm five feet I'll allow you to see if I love my family turn on a book okay you've got a taboo back ah my oh my mother can't hear it it's all about get off of it I get off of it I don't want to get off of it I'm a lot of you guys to make it o marido de fai a moto da facinho mora hi for hamlete off if you did the weather hi wifey e secau e fail out of way fofo bobo 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 hi better for the o meu irmão é um fata bom Tira a próxima vez, se devem se aproximar com os carros. A sua mãe se aproxima de rádio, estando a casa. Se aproxima de rádio, não há nada de rádio estarmos antes. Quanto para ela, não há nada de rádio. Deixa a gente se aproximando de carros. eu vou ajudar o fórum eu vou lábeia muito mais para tudo para porque é o mala mental eu vou falar do dia pegue-fei é a vida ligada por igreja você vai estar ao fórum o que eu tô a fama bobo meto ao feita de lato for o momento que o ataca eu não o ataca eu noto o amor e networking ao pé for tour e alguém que a hora tá no time na hora aqui tá o toque calco e à tango de alho da taniel a k4 O umi alahi atauta mata avalha ou a outra vkwk oing medita tauscher e loguia O que é isso? O grupo de barriga e, atualmente, ainda estava no lugar. Até logo, a gente tem o alimento que estava no lugar, mas havia estupido porовали que este aqui. Quando as mulheres não estavam refletindo, a lei estava no lugar. Mas não estamos nos roubando, mas não está tão no lugar nem ruining o seu amor. Estão a Hitler a ver isso. Mandando as ilhas que o meu irmão nasceu no lugar. A ver como um irmão está no lugar sabendo o meu irmão. agora é o meu entregar aкуcomo na lata de água, mas isso é uma coisa meio que... E a piora para essa pauta, mas não tem realmente touca para fazer isso, mas tudo é que tem que fazer isso. Porque essa pessoa não está comendo, não é o que você quer fazer isso? Não está com vontade de ver a minha vida. Não é o que mais isso é! Não é que nem muito mais. Então, se eu não estou dizendo... Seu citar um outro dia ele não precisa de um trabalho de uma coaching humana. Quando tiver parte nova, se você não pode fazer isso. E aí nisso é tudo certo. E aí quando você vai fazer isso eu mato. Mas eu sei que é isso, parece que eu quero ser assim. Eu tenho tempo de se tomar as pessoas que estão fazendo isso. Quando eu vou fazer isso eu vou fazer isso. Mas��고 que aqui nao, eu cantaria de cara ! do ... entorado... o que é que todos os atuntos nosfermos... se a você se quitarmos e nosfermos... se não querermos nada... se não pode chegar lá... são as universidades... tem um... ter que ter todo o caminho... se não tem a ter nenhuma saída e nós como a gente ficará com o quanto agora... tem um vida e uma casa... mas a gente que tem a gente... se alguém está ligando... Se inscreva no canal. é na minha equipe a ver todo o rio do ao fai fai getic doutor e fuma o filho out of the family for a fã o 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 meu loto aqui o sio que o ui o tau kakai que o pule a nha e o tua pãe o tã caio no tolui a nha que o sio que o ibe lua e que na ue efecotão nos cabelotes para tomada de lobo com seu f1 comسado nos agotávamos tomada de lobo conseguido muitas pessoas a gente não mesmo Nacado lá dizem Chris hgras Parágrafo em estivés à máquina, porque nós pensamos que esse povo está trabalhando sobre a máquina. E pessoalmente, eles pensam que eles não são pagados, porque eles nem se chamam a máquina. Eles pagam a máquina, pensam que eles não estão em casa e não estão em casa. E eles não podem fazer isso aqui, mas ele não se começa a contar o povo, mas eles não estão em casa, Ok Daniela Fakao com a metola here for phyga Fyga mindset fatoma very narrow my sister talko a copo party cos yes QA for two see us a com o que ela profanda a fárra vai para a hora aici firmo ui e kakai O que é meu veba? O que é? O que é? Fala por tu si e? O que é? O que é? Tô é? O que 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 é? e aí e aí e aí aqui meu tom no forai e vai para o superi amante do equipeta com os peri amamama de cada um de uma boa o tal e o que está com a rica guitarra no fica com a do que final a equipe o que está se o mamãe lá em todo o tomada de copo mindset que é na mãe o que é que meia o fã poca poca o seu som vai ficar cc beca o tóquice a O que é isso? tomada toma franja narrow mindset de ver no he forgot about to give a how far she has eleva se adivou a troleira copo mindset outside of a humana boy calabou francesco �onie big boy armé aluco que um descoberto lápia de cov y como a caca e E aí E aí E aí a data beta king csp tario fire of fire away a big os perigão final a kite Fala que apprendre minha vida Fala Saber vós o real game we forgot for a church p of russia cp boy se open a gmail is just go to calcinha com a nama ccocoy de fia na mama to cover there for how come my time i go and we are just for over for two i see us time and i will have a friend at a time and i like it a movie it's out of a time of work your mirror it's a corny it's out we can like a hug it's a market break it very ugly a female outpito outpito you get to para o africano eu não estava do it all right man of a huck a cacara aqui é que eu vou lá e eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar que eu vou me ver a moment de futar magia e foi da tia peguei porque eu não vou ver que tui que foi é do que eu vou falar isso ok um é a qual o o que o pincor o fama manel in E aí para eu tudo. Eu não sei se eu que está mea. Eu não sei se eu que ele está mea. Eu não sei se eu que está mea. que nem vejo que você é amosteado pela tua mão e pela tua gente e ela toda a gente não tem vindo para dar esse campo seteza por lá o que você está lá e o que você está aqui para o que você está aqui ilha de ir o que você está aqui ele está aqui ele está aqui ele que se avise em uma música o que você está aqui se você está aqui eu não sei o meio foco assim como a tinta o perio da pico for a hora de ir cálou e can't have a favor for break a ha more and more a e o por e e o meio a cover de la minha meia o maravilloso e sou e aqui é aqui no topo eu vou ficar com fãs e aqui no topo eu vou ficar com fãs e aqui no topo eu vou ficar com fãs e aqui no topo eu vou ficar com fãs e A Mãe é uma parada que se eu adoro o que o pão está fazendo. Tem uma vez que eu fiz! Eu não estou a dar uma nova! Eu digo a minha mãe Eu não estou na minha mãe Eu estou a achar o que eu vou fazer. Eu estou à minha mãe Eu estou a prazer Eu estou crescendo e eu não estou a ver Eu estou a me... tá habia com onir o top a me falou a batalto o mario espelho vai ficar mario mario e cara para o meu amigo do a final do software a detalhe o far mal lá e o que eu vou fazer a feel like a home at what be free it ao quadro no quadro é doutor que eu vou te mostrimento em confluir a O que é o que é o que é o que é o que é? O projeto de O projeto de O projeto de E aí Isso se tumorifica as pessoas que as pessoas são sem não ser podem levantar. Essa pessoa essa é uma espécie de água e o morrer. Então essa pessoa não vai ficar nas ruas. Está bem, mas não pode fazer nada. Essa pessoa vai ficar com a sua escala, ela vai ficar com as pessoas. A gente vai ficar com a sua casa. A gente vai ficar com sempre. O que é o que é o que é? como é o fã como é o do ano que é que tu é necessita a país e talia e que tu é fara necessita e igual a qual é o fã como o que é que é que apoiou e toque aja haririú e forno a atua e diga o que é que é que tu é fara necessita é e e e e e e e e eu vou falar sobre o pessoal eu vou falar sobre o meu pai colombo de novo o pai Daniela musta talano de o pai doi de novo o meu pai do meu pai muito fatah e move it o meu pai o pai o pai o pai o pai o pai com a torno formal com o nome de vambi ou na geto e com a tia opa e cita o teu fata e meu pai de ex-fono meu país está no com a tain da becky tarno no fred credit motor e aí 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 a fátima é kouká ouká ikoi níkoi ebela lá e-vá uroaki y oi zeifatomala kipa honno ouká e tangi haké, feiva pé kou e lotto lotonga e hotua koreto koni e hotua karengako e auká i ese ta gyaxe a uroaki kwe fuaki kakato eozakaouká ukaí u oká i afatomala níko auká in mátomá, ma tau fó nua ok e motel taca e cagatom é outro mori é a fê do que é que é a man e taufaie ao que foto mal é o que 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 é E aí e não vai acabar com a fórca muito mais isso e falou mamãe a maté a fiscalia sinal é que eu vou assistir o que eu vou voltar para mim aqui o que eu tô aqui então pai marco cora loto por com a hockey o time é tudo que eu vou colocar o que eu vou colocar a salvação de doutor que eu vou falar o 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 vídeo com a lota coroa para que o meu siso abalto que o meu siso e até me devido para que o pai pedra o tu e vai para o programa de melho que o pai bebo lo tu e quando vai do com a minha mãe com em coitada ok eu faço a moca pê-lo do qual eu vou tão do fã pio tulo do euro to my time o 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 Todos os nossos familiares começam a se shoesar. Que os f��am bem ela na casa. Está em casa proportional é sempre a irse ao dizer que invadir a casa. Reserva pois a helaas destas tranquilidades. na rua e o ativismo e para o que o PSI e para o que o que o motor Ah 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 que no B.I.P.E. está falando para o meu sistema. O que você disse? De outro lado, o nome da F.I.P.I.P.A. que não seja porque ele está aqui. Que nos você davam do curso. Ficou assim? Nós temos a F.I.P.A. E a F.I.P.A. PAS.T.A. onde está o domingo. F.I.P.A. Você desea aprender a F.I.P.A. F, você deve saber sobre isso? Tipo assim? A F.I.P.A. A F.I.P.A. A F.I.P.A. A F.I.P.A. A F.I.P.A. o nome de fãs me dê como um nome de fãs me dê como um nome de fãs me dê e não pôr por ele e é a fãs me abonha a pôs o fãs me dê como um todo o fãs me dê o meu marco a viz que lhe de viz que eu tô aqui é a vã caí foi bom o mais celebration e aí feio que eu me vi a vintalha aqui eu vou do o povo É algo worth E aí o que a propriedade do o set a guia-gueta-feira-ha-dum-we-how-goy-fombo-do-ah-dol-tom-de-lhe-same-al-peo-fax-it-re-profeita- a o-fros-quiai-patou-te-foc-ve-c-posed-peri-da-foc-i-he-toc-sene-e-si o-farmalot-c-e-de-muto-l-mume-amai- a o-mau-ha-i-fifle-li-u-go-u-ya-to-afato